Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, quando a gente utilizava o Azure para poder gerar nossas vozes sintéticas De vez em quando dava alguns bugs, saia fora do ar E aí eu sempre comentei, o Azure é gratuito e uma hora a gente pode ter algum tipo de problema de ficar na mão Porque é gratuito, a empresa está disponibilizando gratuitamente Uma hora pode ser que comece a cobrar E a gente tem que ter alternativas A gente tem o ClipChamp que a gente utiliza hoje, que é gratuito, mas uma hora pode ter problema E naquela época eu indiquei alguns planos pagos Porque quando a gente paga por algo, é muito mais fácil, é muito mais lógico da gente poder cobrar sobre isso Então o chat GPT tem a opção paga, eu não utilizo a opção paga, eu utilizo só a opção gratuita E aí hoje eu vim entrar aqui, parece que ele está até querendo voltar já Eu fui entrar hoje aqui, agora há pouco, eu dei um Enter E ele aparece uma mensagem de erro que eu não estou conseguindo utilizar Algumas pessoas falhou, não estou conseguindo utilizar E aí algumas pessoas entram em contato, o Eduardo também não está conseguindo utilizar Enfim, e aí a gente, entre aspas, fica na mão Porque eu não tenho outro plano, eu não tenho esse plano pago do chat GPT Eu não sei se está funcionando Tem uma empresa que eu estava olhando uns tempos atrás, eu cheguei até a testar Que é essa Infinity Copy aqui Eu cheguei até a testar ela, o plano gratuito que ela tem aqui Que a gente pode testar por 15 dias gratuitos, se eu não me engano E aí eu só não continuei utilizando essa empresa Porque bem na época da assinatura Apareceu aí o chat GPT que foi uma alternativa gratuita Então por motivos óbvios E agora, você vê, agora que a dor de barriga bateu aqui Eu voltei aqui na Infinity Copy para ver como é que estava E aí está aqui, seu período de teste acabou Eu tenho 10% aqui para poder assinar Eu vou esperar mais um pouquinho e ver como é que vai ser Esse negócio do chat GPT, ver o que está acontecendo direitinho Mas muito provavelmente Eu tenho a tendência de assinar essa Infinity Copy aqui Que é muito boa, tá? Muito boa mesmo Vou até mostrar para você aqui os planos que tem No caso esse aqui, 79 por mês A gente tem 10 mil palavras Então um artigo aí de mil palavras É um artigo legal para você colocar no seu blog Então eu poderia fazer aí 10 artigos por mês Vamos dizer assim, né? 10 artigos por mês seriam aí 2 por semana Eu estou fazendo mais que isso para alguns blogs Mas é uma alternativa Tem esse daqui também, tá vendo? 30 mil palavras por mês, por 139 Só para você ter uma ideia, cara Só para você ter uma ideia Cada artigo aí que você vai pagar um artigo de mil palavras Que você for pagar, se tiver um redator Que você já tem uma confiança que você faz Você vai pagar aproximadamente pelo menos de 30 a 50 reais por artigo De mil palavras Então você vê que vale muito a pena É uma inteligência artificial muito parecida com a do chat GPT Vou até te mostrar algumas coisas que ela faz aqui, tá vendo? Então assim, tem calendário editorial Posts para redes sociais Prompts personalizados, ó Tudo coisa nova, tá? E sabe o que eu gostei, cara? Eu gostei disso aqui, ó Nem sabia que tinha, ó Conteúdo de threads Então, a plataforma threads acabou de ser lançada E eles já tem aqui, ó Tá em beta, inclusive, tá vendo? Então tem aqui também a blog, tá vendo? Ideias para blog post, parágrafo Ele cria também, ó Tópicos, tá vendo? Ele cria aqui, ó Depoimentos, tags, sobre nós H1 é títulos, né? Descrição de produtos prazo Pra você que tem uma loja virtual, né? Que nem eu tenho a loja virtual pra filiados Scripts de VSL Olha que bacana aqui, ó Pra você fazer vídeos Pra Google Ads, pra quem trabalha com anúncios, tá vendo? Escrever e-mails Então se você vir aqui, ó Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó Você vê aqui o conteúdo pra blog Nunca foi tão fácil E aí ele mostra aqui passo a passo Como é que você faz, tá vendo? Então aqui, ó Quero assinar o plano de escritor, tá vendo? A partir de 139 por mês 30 mil palavras Então a gente tem que estar sempre atento, né? Então a gente tem um negócio gratuito Parece que tá até querendo voltar aqui, ó Eu coloco aqui, mas ele não vai, tá vendo? Eu coloco aqui, ele não vai, tá? Ele só puxou aqui o plugin Que é a IPRM Mas ele não tá funcionando Eu vou guardar aqui, né? E pra gente, a gente não pode parar A verdade é assim A gente tem produtos aqui A gente tem os nossos negócios Tem os nossos vídeos Que a gente utiliza muito o chat GPT Tem os blogs aqui Então eu não posso parar, né? Então no meu caso, né? Eu vou esperar mais um pouco E muito provavelmente Eu vou assinar isso aqui Pra poder ir fazendo em paralelo Porque a gente não pode parar A nossa produção de conteúdo Então tem aqui, ó Ideias para TikTok Ideias para vídeos de YouTube Então ele faz, ó Descrição de vídeos para YouTube Títulos para vídeos de YouTube Palavras-chave Ideias de podcast Então eu vou deixar o link aqui Na Infinity Copy Aqui na descrição pra você, tá bom? Infinity Copy Eu tenho até um planinho aqui Que é o planinho gratuito Mas ele fala que o meu período de teste Acabou, tá? Então os planos são esses aqui Só você vir aqui, ó Tem vários aqui Se você já tem blog Se você já ganha dinheiro É claro que vale muito a pena você assinar Se você está começando Vê direitinho Às vezes vale a pena você Se você tem habilidade Pra poder escrever Beleza, eu não tenho, cara Eu não tenho Então eu estou utilizando muito A inteligência artificial Tá? Vou deixar o link aqui Da Infinity Copy Aqui na descrição Um abraço Até mais Tchau